Fala aí, galera! Aqui quem fala, Void! Estamos de volta com o Ma... Opa, estaleiros! Bom, vocês entenderam. Tem estaleiros livres, vamos continuar aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... O que a gente faz com eles, né? Livres, entre aspas. Deve ser os estaleiros que a gente tá pegando ali, os nossos amigos suecos. Contra a torpedeiro? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Contra a torpedeiro. Alava MK1. Tá. Cruzador. Ah, tá. Tá saindo certinho. Ah, eu acho que eu vou. Eu vou, deixa eu ver. Parece na volta que tá razoável. Podia dar um up no submarino. Deixa eu ver, um up de submarino. O que ele podia ver? Podia ter torpedos melhores. Mais dano, deixa eu ver. Confiabilidade. Confiabilidade, interessante. Hum. A gente não tem muito ponto, né? Então ele... Tá. Deixa um pouquinho mais de dano. É bem pouco, hein? Bem, bem pouco que ganha. Confiabilidade. O que isso aqui faz? Velocidade máxima vai diminuir. Confiabilidade, deixa eu ver. Piora bastante. Visibilidade baixa é 0,2 para 4,7. É uma proporção razoável. Apesar de que... Pera aí. 0,8 para 22. Nada muito, muito bom, né? Tá, salva aí. Um pouco mais furtivo. Mas é isso. Nem vou mudar a produção dos outros submarinos. Faz de qualquer jeito mesmo. Muito pouca vantagem isso aí. Só pra gastar os pontos ali navais. Começar uma linha de produção nova com esses bichos aí, né? Noruega, que tá dando, né? Um belo trabalho aí para os nossos amigos comunas. Deixa eu ver. Ó, já pegamos Estocolmo aqui, hein? Boa. Vai, tira esses caras daqui. Nossa, já tirou esses caras daí. E vai tirando de lá de cima então também. Vai lá, levanta tudo. Flanqueia direito essa bodega aí. Ixi, olha ali, ó. Vou botar outras tretas. Pera aí. Você... Você vem aqui e vai dar a volta. Você tá indo direto. Beleza. Vamos fechar um pouco mais essa... Essa fronteira. Pra facilitar até... Deixa eu ver. Ali, ó. Vai atacando. Você ataca aqui. Apesar que você tá meio que pela metade, mas tudo bem. Vai, tira esse cara daí. Ali tem um rio chato, mas o cara tá bem fraco. Será que não dá pra tirar ele de lá assim? Tenta aí. Seria bem legal, né? A gente tirar os caras de lá. Bem legal mesmo. Mano... Vocês não vão capitular, não? Suécia. Canadá... Será que tá lá embaixo? Suécia. Tá bem no osso. Tem algum VP que a gente... Deve ter esquecido. Hum... Não, né? Deixa eu ver. Estica bastante. Onde que foi parar a capital da Suécia sem aquilo ali? Não tô vendo, não. Será que... Hum... Será que tem que ir lá pra cima? Mas o cara ficou aqui, ó. Mofando. Empurra essa merda. Bom, a gente vai ter que subir, então, pelo jeito. Ah, tá. Motivações da Suíça questionadas. Ah... Pedido de petróleo da União Soviética não tá sendo cumprido. Neatualiza isso aí. Ah, necessário. Ainda precisa de bastante. Podem. Vai lá empurrando, empurrando, empurrando. Olha os caras querendo atacar aqui, ó. Cara de pau, meu. Dá um corte aqui na bunda deles. Aí... Engaçou. Esse cara aqui, ó. Sem supply, sem nada também. Come eles. Vixi, olha os estados, cara, ali. Tá indo ali também. Oito divisões ali naquele plano. E alguns aqui. Radar... Aí, garoto. Para não. Aqui o radar vai ser bruto. Deixa eu ver. Hum, falando nisso. Eu achei que o número tá meio pequeno. Será que não... Não terminou alguns antes da hora? Terminou. Tá. Flanders também pode fazer uns radar, viu? E aqui, ó. Tem que consertar esses que já foram danificados. Mas, ó. Beleza. Então, vai fazendo... Opa. Deixa eu ver como que tá aqui. 1.846. Será que baixa? 600 coisas. 46 não. Tá aumentando. 40... Aí, ó. Morreram alguns. Beleza. É, eles estão, né? Tirando aí nos... Nos aviões. Usando aí, ó. Defesa antiaérea. E... Opa. É, vocês estão parados aqui faz tempo. Usando a defesa antiaérea. E também estão usando... Opa. Rolando aqui, talvez. Bom, sei lá. Também usando da... Como que se chama? Os radares. Aqui, a gente fez justamente pra isso. Depois a gente tá com os caças ali quando tiver bastante radar. E aí, quero ver eles segurarem. Ah, invasão naval, né? Olha, gostaria. Gostaria. Até tem que vir lá de trás. Invadir. Onde é que tem um porto? Faz aqui do lado. Tá, é. Pega ali. Todo mundo, né? Preparando ali. Precisa de superioridade naval. Tem aqui nessa região toda, ó. Vai passar... Ah, não. Ali, ó. Tá. Aqui. Tá. Aqui. Fechou. Já. E faz aqui, ó. Só pra dar uma trolladinha. E vamos que vamos. Voltem aí com tudo. Preparem. Apontem. E fuego! Cadê vocês, ó? Galera de preto. Tá empurrando bem? Tá, né? Isso aí é foda ou... O supply que tem nessa região não é uma bosta, mas tudo bem. Vai abaixo nesses caras aí que estão cercados. Aí, acabou com eles. Acabou com a palhaçada. Vamos poder voltar a focar pra aquele lado. Fechou! Esforço, capitanias. Agora sim, ó. Acabou tudo aqui nos focos. Beleza. O que sobrar, cara? É poder político. Pro preto. Só pra ter certeza que eles estão ali, né? Tá publicada a Turquia. Capitulou. Valeu, soviético. Nem precisei voltar ali. Galera, anti-sueca também tá funcionando. Beleza. Tá com a saíca. Motivações, blá, blá. Ok. Podia até ir pra lá, né? Pra acabar com a suécia de ver. Mas sei lá. Hum. O que vocês estão apanhando pra esses bichos aqui, hein? Paraquedistas dois. Aí sim, hein? Deixa eu ver. Faz esse? Ou faz... Deixa eu ver. Mais defesa. Interessante. Também deve fazer uns negócios aqui interessantes, né? Cara, tem tanta coisa que eu queria fazer. Ó, os anti-tanque legais. Tem dois aqui, mas... Podia ter uns melhores. Acho que os estadunidenses são capazes de ter tanques fortes, viu? Talvez eu precise disso. Não sei. Doutrina aérea. Isso aqui daria o quê? Guardia estratégico. Eficiência de superioridade aérea. Defesa bombardeio. Isso aqui seria muito bom, hein? Até chegar lá, acho que não sei se vai valer a pena, mas... Isso aqui é baratinho, né? Puts, nem tanto. Ih, rapaz. Eu não sei se ajuda... Deve ter decriptação. Eles provavelmente já tem o último nível, né? Então, sei lá. Ele tá vazando. Isso aqui também demoraria um tanto pra fazer. Hum. Blindagem. 45. Já estamos em 45. Dá pra fazer o tanque moderno. Então, faz aí, né? Com todos os bônus e tal. Depois a gente substitui tudo quanto é modelo de tanque por moderno. Apesar de que, né? Os pesados estão aí. Estão fazendo sucesso. E aí, galerizinho, indo pra lá? Tá difícil, hein? Ixi, tá perdendo espaço. Isso não tá muito legal. Aqui eles estão querendo também pegar o último spot ali. Vai lá ajudar. Puts. Aqui até... Tá indo. Tá indo. Com a ajuda do tanque, sucesso. Vai lá. Vai lá. E aí, tá começando a atirar os caras. Fastiga. Tá. Banato. Mano, onde é que fica banato? Suíça. Tá, eu sei a Suíça. Mas onde diabos fica banato que eu... Que eu tô atacando. Esses caras aqui bem que podiam dar uma planejada também. Vocês estão ocupados. Vocês estão ocupados. E vocês... Estão preparando pra ficar ocupados. Aliás, dá o gol aqui. Não dá, né? Supremacia naval. Aí, fodeu mesmo. Como que eu vou ter supremacia naval se eu não consigo chegar desse lado por motivos extraplanares? Se eu... Putz. Se eu der a volta aqui... Vamos supor que eu viesse por aqui. Nenhum navio. Aqui tem um monte. Dá. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. F2. Aqui tem alguns navios inimigos, mas eu acho que dá. A gente tem frota suficiente pra peitar ali. Procurar e destruir. Vamos tentar aqui. Putz, ele fez mais ali, né? Mais 10. Verdade. Tá, vamos lá buscar os caras. E aí a gente tira. E peraí. Produção naval. Para de mandar a cara lá pra cima, por favor. Produção naval. Automático meu ovo. Tudo pra cá. Galiza. É, galiza e tal. Estocagem. Quero ver tudo saindo pra cá. Certo. Tá, vocês vão fazer aí. Ih. Cadê, cadê, cadê? Base naval. Se é pra fazer um negócio onde vai ficar todos os navios, que seja um negócio de muito boa qualidade, né? Lógico. Quanto que demora pra fazer um? 3 mil. Demora um pouco. Mas tudo bem. Vai lá buscar os caras, senão eles vão morrer aqui pros nossos amigos britânicos. Morte aos fascistas. E vocês, infelizmente, joguem no lixo esse plano. Peguem aqui, ó. E... É uma coisa. Não, pode vir pra cá, ó. Depois a gente pega ali. Todos. Para cá. Não, disse todos. Todos para cá. Sem divisão. Caceta. Cancela esse. Não! Infeliz. Mano, os controles às vezes me irritam. Agora vai, né? Fazer o quê? Ah, zero de 84 dias. Tá. Como é que tá aqui? Perdeu alguns aviões. É a mesma, né? Estão tentando lutar aqui. Será que eu tento dar um... Usar os... Não, os caças contra... Aquela zoeira deles? E vocês do Rage Britânico? Comedor de Rage Britânico, né? Se vocês falarem aqui, ó. Seu plano de guerra... É servir até... Ali, ó. Em Delhi. Rola. Dá um gol no plano. Vamos ver. Todos aqui, ó. Todos partem do plano. Olha quantos soviéticos aqui também. É, isso aqui a gente... Se a gente tira isso aqui deles... Eles perdem os suprimentos ali. O reino britânico. Não, o reino unido, quer dizer. Passa aqui. Passa o rodo aqui, né? Aqui também. Limpou. Ali, ó. Já era. Vai lá, vai lá. Vai lá, garotos. Pô. Foi. Olha a sombra dele. Agora que eu vi. Enorme ali dos bonequinhos. Tá. Seu próximo plano. Não deixar que eles venham... Fazer trollagem desse lado. Vai lá. Tá indo? Seis. Dá pra dar o pulo? Não. Dá pra dar o pulo. É... Vocês... Conseguiram, né? Parabéns. Tirar esses caras daqui. Ok. Ok. É, a gente vem... Com o plano de fazer, sei lá, uma divisão assim. Quero ver todo mundo aí se organizando. Vamos que vamos, vamos que vamos. Grupo verde. Todos muito bem treinados. Hum. Tá, então, bota um noobzinho aqui só pra... Não é pra não ficar... Não pegar mal? Bota todos aqueles tanques ali. Grupo preto. Vem aqui. Agora os tanques vão... Dar uma voltinha aí meio chata, mas eles estão indo pra lá. Logo, logo eles ajudam. Grupo preto tá sofrendo aí os atletas e tal, mas... Opa. Vai dar o gol aqui? Eu dei o gol nos outros, mas eles já estavam lutando, né? Então tudo bem. Difícil, hein? É difícil. Uh. Na verdade, a gente culpou um monte de coisa e não colocou. Força de ocupação. Estamos muito desocupados aqui. Olha lá, garoto! Dá o gol nessa bodega! É, talvez precise de mais gente, hein? Tipo, um nessa frente, um na outra frente. Ah, como é que vocês estão aqui? Empurrando, não? Como assim, cara? Por que vocês não estão no plano ali? Não tem espaço? O que que é? Acho que é isso, né? Tem tanto soviético aqui no meio que... Tá difícil deles virem. Eu te entendo, eu te entendo. Vai dar essa volta aí, pega os caras. Conforme começar a abrir... A gente começar a abrir ali, acho que vai dar um bom sucesso. Apesar de que, pô... Suíça, a gente tinha que declarar a guerra com uma... Né? Uma certa urgência. Hum... O que que eu poderia mandar contra eles? Isso não. É, seria isso. Tá, vai, foda-se. Manda aqui. Um ataque. Todo mundo. Vai. Cancela ali o negócio. Eu tenho casos belli... Contra... Opa. Cadê casos belli? Tem aqui como mostrar? Expedicionários. Objetivo de guerra, né? Contra... Esse negócio aqui. Romênia. Romênia, Romênia. Dá pra declarar a guerra. Romênia e Suíça. É, verdade. É, verdade. Seria interessante, né? Pegar tudo. É interessante. Ah, Lucatã. Lucatã, ela é de baixo? Honduras, Nicará... É, tá, tá, tá. Todo o país eco. Cadê, cadê, cadê? Declara a guerra aqui, ó. Venezuela. Chama aliados. Colômbia, declara a guerra. Chama aliados. Eita, travou o jogo aqui, mano. Vamos lá.